Festas e Eventos TV é um oferecimento de Espacio Bianco, locação de trajes para festas, casamentos e formaturas. Rua Euclides da Cunha, 743 Jardim dos Estados, 3028-3486. O Nova Feste que acontece neste ano de 3 a 15 de agosto está com várias surpresas e eu vou mostrar agora a primeira nessa matéria. Um paraíso ecológico em pleno Cerrado Brasileiro. Esse é o Rio Quente Resorts, um local que une a exuberância da natureza com elementos exóticos. Uma experiência que deixará sua lua de mel ainda mais romântica com um toque místico e refinado. A estrutura desse belíssimo empreendimento convida o casal a passar momentos exclusivos. Todo o projeto foi cuidadosamente elaborado para os hóspedes usufruírem do melhor. Cada hotel possui uma temática diferente, com detalhes que faz do lugar um local especial, como a Piscina Infinitos, proporciona uma vista imperdível da Serra de Caldas, que fará você passar horas inesquecíveis. Aqui tudo foi pensado priorizando o requinte, a sofisticação e o conforto. São apartamentos que oferecem opções luxuosas, como a Suíte Master. O Rio Quente Resorts ainda oferece diversos espaços gastronômicos, que ficarão guardados para sempre na memória do casal. Se interessou por esse local exuberante? O Noiva Fashion 2015 preparou uma surpresa para você conseguir realizar esse sonho. A cada R$ 300,00 em compras realizadas durante o evento, que acontecerá entre os dias 13 a 15 de agosto, a noiva ganhará um cupom para participar do sorteio. Uma parceria do Noiva Fashion com a agência Voe. Irá levar um casal para uma lua de mel no encantador Rio Quente Resorts, com aéreo incluso. Venha participar! Amigo do Internato, agradeço a sua presença e audiência aqui assistindo os nossos vídeos. E lembrando que você pode compartilhar essa matéria, rever, enfim. É o Festa de Revendo TV, sempre respeitando o seu horário nobre. E lembrando que você pode compartilhar essa matéria.